A caminhada A caminhada Te cansou Alguma flecha Te acertou E o desespero Te parou Eu vim aqui Pra te dizer Não pare Não pare Eu não tenho forças Você me diz Mas a nossa força Vem do Pai Então se levante Pra seguir Eu vim aqui Pra te dizer Não pare Não pare Lembra O joio restaurou E tudo que ele tinha Deus dobrou Irmão Jó Continuou Adorando ao Senhor E Deus mudou E Deus mudou a sua História Então Não pare Não pare Se levante Se levante Eu não Eu não tenho forças Você me diz Mas a nossa força Mas a nossa força Vem do Pai Então se levante Pra seguir Eu vim aqui Eu vim aqui Com sacrifício E Abraão Sem questionar Se levantou E foi Para o monte Moriar Mas com o coração Cheio de fé Abraão obedeceu De um lado Ele subiu Com sacrifício Para Deus Do outro lado Deus desceu Com o cordeiro E fez A festa Então Não Não pare Não pare Não pare Se levante Não pare Não pare Não pare Deus é o mesmo Deus é o mesmo Deus é o mesmo Não pare Não pare Não pare Se levante Amém